Nós temos uma encruzilhada e uma escolha a ser feita no Brasil e na Bahia nesse 2 de outubro. A Bahia e o Brasil da esperança, da prosperidade, da solidariedade, do amor, da família, do carinho, da espiritualidade. Ou o Brasil que desagrega, o Brasil que contagia, o Brasil que mata, o Brasil que odeia. Nós, como em 2 de julho de 1823, vamos ter que puxar fila. E é bom que a gente entenda que a independência não é só deixar de ser colônia. A independência, presidente, é emprego, é renda, é universidade para a nossa gente, é comida na mesa. E nós vamos ter isso de volta.